E aí pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Pessoal, se vocês estiveram ouvindo um sonzinho de funk, forró, é o vizinho aí do lado, tá bom? É que por enquanto eu não tenho um microfone de lapela ainda pra poder estar usando, pra poder estar fazendo os vídeos. Mas logo logo a gente vai conseguir. Espero que vocês estejam bem pessoal, porque aqui comigo e com a minha família tá tudo bem, graças a Deus. E o vídeo de hoje é um vídeo, como posso dizer, falando sobre as drogas pessoal. Aí você pode estar perguntando, Edson, mas o seu canal é fotografia, é sobre drogas? Cara, como eu disse nos outros vídeos, eu falo aquilo que tem acontecido na minha vida, entendeu? Eu iniciei no mundo das drogas, consegui sair, graças a Deus. E falo sobre fotografia, entendeu? Aquilo que vocês tiverem mais interesse, tiverem mais curiosidade de estar interagindo comigo, é o que a gente vai estar falando, entendeu? E o assunto de hoje sobre drogas é... Cara, no dia que... No dia que o meu meio descobriu, a minha família descobriu que eu tava usando droga. Foi um dia muito conturbado na minha vida, né? Porque até então, as pessoas... A minha família só ouvia falar, tipo, as pessoas comentando, ó... O Edinho, o Edson, tá usando droga e... Você já tá sabendo, já tá ciente da situação. Aí eu falo, não, não tô sabendo de nada. Mas eles já desconfiavam, já, né? Por causa... De como que era o meu comportamento no meu lar, né? É uma pessoa que... A primeira coisa que faz de manhã é sair pra rua pra fumar um baseado e volta... Primeiramente, quando você fuma, a sua mão, conforme você chava, os seus dedos começam a ficar muito amarelos, né? E a palma da sua mão também começa a ficar amarela, né? E o cheiro impregna nos dedos. Por mais que você passe perfume, creme, o cheiro continua. E minha mãe já tava desconfiada disso. E... As pessoas comentando, tudo. E aquela coisa, né, cara? Ela perguntava pra mim e eu negava, né? Não queria que minha mãe soubesse. Não queria que meus pais soubessem e meus irmãos, mas... Tá uma coisa, né, cara? Na vida tem tudo um... O que você planta, você vai colher, né? E isso é a lei da semeadura, né? E... Minha mãe lembra até hoje, cara. Até hoje. Que eu tava num beco, né? Fumando. E minha mãe tinha ido com meu irmão. Acho que foi pra Itaquera. No centro de Itaquera. E... Quando... Eu vi uma tragada. Quando eu olhei pro lado, cara... Nossa! Minha mãe logo viu. Nossa! Só na hora eu já abaixava a cabeça, né? Ela falou um monte. Nossa! Se lembra até hoje, mas foi uma parra. Falou um monte. Um monte. Nossa! Aqui já ali foi meu... Acabou o meu mundo, né? E... E... E logo em seguida... E continuei onde eu tava, num beco, né? Eu me avio com uma vassoura, cara. Eu me avio com uma vassoura pra cima de mim. Os tivinhos seguem correndo. Todo mundo ficou olhando, assim. Eu não sabia onde colocar a minha cara. Eu me avio correndo atrás de mim. Com a vassoura pra me arrebentar. Foi. Minha mãe não é... Minha mãe não é... Muita... A mãe de hoje... Muitas mães de hoje, né? Que... Até concordam com o filho usar droga, fumar. É uma coisa normal, mas... Pra minha mãe nunca foi normal. Fala por mim, né? Eu acho que na época eu tinha um... Aproximadamente uns... Cara, 19... Cara, não, não. Não chega... Acho que eu tinha nem 18 anos. Eu tinha uns 17, eu acho, na época. É, eu tinha uns 17 anos. É... Minha mãe veio correndo com a cabo de vassoura, cara. Nossa, aí ela veio correndo atrás de mim no beco. Eu saí que correndo. Fiz um cara. Beleza, cara. Passou um tempo, passou um tempo. Eu voltei, né? E os caras começaram a falar. Eu só me veio atrás de você com a vassoura correndo, cara. Nossa, os caras começaram a me... Começaram a me aloprar, dar risada da minha cara. Tipo assim, cara. Eu fiquei com uma vergonha, né? Porque a cara veio me correndo atrás de mim, mas... A maior vergonha foi da minha mãe. De ver o próprio filho dela usando droga. Então, a vergonha que eu passei nem se compara à vergonha que ela passou. É... Essa foi... Foi complicada, porque... Aí ela correu atrás de mim com a vassoura, rapaziada. Foi. Foi triste, hein? Aí, beleza. Por aquele dia lá, ela ficou sabendo que eu usava. E nunca mais... A minha vida nunca mais foi a mesma, né? Porque... Só desgosto, né? Eu tava dando pra ela, né? Pra minha família. Na época eu nem trabalhava. Eu comecei a trabalhar. Eu tinha... Meu primeiro emprego registrado. Eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos na época. Meu primeiro emprego registrado. E... Acho que tinha 17 anos mesmo. Não tava trabalhando ainda, não. É... E foi isso, cara. Foi isso. Foi... Foi bem constrangedor. Principalmente na parte da minha mãe. Cheguei em casa, ela já falou um monte. Falei pra mim embora de casa, tudo. Essa situação que... Muitos jovens, talvez, estejam até enfrentando o dia de hoje. Por causa dessa situação. E, cara... Eu nunca vou esquecer esse dia. Porque até... Sempre quando eu vou na minha mãe... Tô lá. Judo com a minha esposa. A gente comenta sobre isso. Aí eu dou risada. Cara... Eu dou risada porque, cara... Foi uma coisa engraçada na época, né, mano? Foi engraçada, tipo assim... Porque eu saí correndo. Todo mundo ficou dando risada na minha cara, mas... Não sabendo de colocar a minha cara, né? Mas é isso, pessoal. A vida de quem usa a droga... Se droga fosse bom... Se droga fosse liberada... Se droga fosse maravilhosa... Não tinha que chamar a droga. E você não tinha que fumar escondido da sua mãe. Você não tinha que fumar escondido da sua esposa. Talvez você não teria fumado escondido da... Da sua família. Entendeu? Se droga fosse bom, nesse momento... Você não estaria usando droga escondido. Entendeu? Então, comece a repensar... Comece a repensar... O que você está fazendo da sua vida. Comece a pensar... As pessoas que você está machucando. As pessoas que você está prejudicando. E prejudicando a si mesmo. Porque quanto mais tempo você usa droga... Mais pra trás você fica. Mais a sua situação fica complicada. E mais dependente dela você vai estar. Então... O conselho que eu te dou... É aquela coisa, né? O ditado diz, né? Que se o conselho fosse bom... Não se dava, né? Mas... Eu falo por mim. Eu falo por mim. Eu perdi muito tempo com a droga. Praticamente 10 anos. 10 anos da minha vida perdida. Graças a Deus... Hoje... Eu... Sou liberto. Mas... É... Você que está usando droga e ainda não consegue se libertar... Procure ajuda. Procure ajuda dos seus familiares. De amigos. Amigos de verdade. Não aqueles que estão te levando pra droga. Ah, tá me levando... Ah, como assim me levando pra droga é isso? É... Não incentivo você a parar de usar. Só te incentivam a usar droga. Entendeu? Afumar. Cheirar. Entendeu? Beber. Então... O conselho que eu te dou é... Se afaste dessas pessoas. Entendeu? Se afaste. É... É... Porque... Uma pessoa que está usando droga... Você vai usar as drogas de Tocoela. Você está no local de Tocoela. Quem vê... Quem vê você... Vai falar... É... Ele usa droga porque você está no meio daquilo que usam. Ali não te cabe mais. Se você não está usando droga mais... Se você parou... Não tem necessidade de você estar com os caras que fumam. É uma coisa totalmente diferente se você está no local já... E ali colocam... Aparecem outras pessoas usando droga, por exemplo... No local onde joga bola no futebol. Ali todo mundo sabe que... Muitos usam droga. Fumam. Cheiram. Você está jogando bola. Você não vai sair de onde você está... Porque chegou um monte de cara. Você vai jogar seu futebol de boa ali... Mas você não vai ficar se juntando com os caras que estão fumando. Entendeu? Então... É o conselho que eu te dou, cara. Se afaste. É... E é isso, cara. É isso. Saber que... A droga vai te causar consequências graves, tá bom? Então é isso, rapaziada. O vídeo já era esse. Que... É... Vai ter outros assuntos mais... Mais legais... Sobre droga, entendeu? Aquele outro personagem que eu tenho também... Que é a... Que é eu mesmo que faço ele, né? Que é a droga. A gente vai bater um papo também legal. Eu vou trazê-lo aqui. Ele vai estar aqui pra falar como que ele entra nos lares. Como que ele... Como que a droga entra nos lares. Entendeu? Então... Eu vou trazer um conteúdo desse pra... Pra gente. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo. Curtem. Se você achar legal, se você achar interessante, né? Minha rapaziada. Que você achar esse conteúdo... Válido pra... Algum familiar seu... Ou até mesmo pra você. Então... É nóis. Tamo junto. Fique com Deus. E até a próxima. Fechou?